Alô caros amigos, dizer-vos que estou num sítio fantástico, nas montanhas em Humã, e já estou há três horas, sensivelmente, a percorrer 50 quilómetros. Em frente, ir-vos é mostrar o que me falta a mim ainda para chegar à praia que se chama exatamente Filipe. Uma praia extremamente interessante, perto do sur, mas vejam de facto esta beleza o que me espera. É exatamente isto. Lá do outro lado, atrás da montanha, supostamente será mar. E é isso. Desejo-vos um feliz dia, tudo bom e até breve.